Eles trouxeram o comércio para a Floresta da Madeira, podendo agora utilizar os rios como caminhos também, podendo usar os mercenários. Estou falando dos ribeirinhos, a primeira expansão de root que chegou aqui no Brasil pela Mipo BR. Junto dessa expansão, nós também temos os lagartos cultistas, que querem espalhar a sua palavra do seu deus dragão, do seu deus reptiliano, por toda a floresta. Quem será que traz mais interação? Quem será que traz mais conflito para a Floresta da Madeira? É isso que a gente vai ver nesse segundo episódio de Como Jogar Root Rapidamente. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. A primeira expansão de root chegou praticamente junto com o jogo base aqui no Brasil. Os ribeirinhos e os lagartos adicionam duas novas facções, são duas novas facções que estão ali lutando pelo poder na Floresta da Madeira. Os ribeirinhos são uma facção econômica, enquanto os lagartos são uma facção mais religiosa, cultista. E cada uma vai jogar de forma diferente. E é isso que a gente vai ver agora. No vídeo de hoje vamos utilizar o mapa do inverno. Diferente desse mapa aqui, e também outra diferença que tem nos próximos mapas, é que aqui a gente não vai ter as clareiras representadas. Então, a gente vai usar esses marcadores aqui de clareiras para a gente colocar em cada uma delas. Esses marcadores, eles têm o verso bem escondidinho, né? Então, se você quiser, você pode colocar uma em cada clareira virada para baixo, depois só virar, né? Aqui a gente simplesmente foi colocando aleatoriamente nas clareiras de qualquer forma, né? Então, a ideia é que cada cenário, cada partida, tenha uma configuração diferente, que deixe o jogo mais diferente ainda. Neste mapa também, a gente tem essa floresta aqui. Lembra que lá no primeiro vídeo a gente falou que os rios não dividem florestas? Então, aqui a gente tem uma floresta muito grande. Neste caso, nesse mapa em específico, o rio também divide florestas. Nesse setup, nós vamos utilizar as cartas de setup inicial que fazem o setup avançado. Então, a gente consegue fazer com que as partidas sejam ainda mais diferentes, né? Mais independentes umas das outras. E perceba que a gente tem uma numeração aqui nas facções. A gente, na última expansão que saiu, nós temos ali também uma soma que a gente precisa fazer dependendo do número de jogadores. Logo, facções como os lagartos cultistas não aparecerão em partidas com menos jogadores. Primeiramente, você deve escolher uma terra natal. A terra natal, ela deve ser uma clareira que não seja adjacente à terra natal de outro jogador. Neste caso, você vai colocar ali quatro guerreiros na sua terra natal. Um jardim correspondente ao naipe daquela clareira, neste caso aqui, de raposa. Você vai também colocar mais três guerreiros, como você quiser, em clareiras na volta dessa terra natal. Pode ser os três numa só, pode ser dois em uma e um na outra, pode ser um em cada, enfim, como você desejar. Feito isso, coloque dois guerreiros na sua seção de acólitos. E preencha o tabuleiro da sua facção com todos os jardins. Lembrando que um deles vai ficar vazio, né? Porque foi o primeiro jardim que a gente já começou lá na terra natal. Ele sempre vai ser preenchido da direita para a esquerda. E a gente sempre vai construir da esquerda para a direita. Lembre também de colocar o marcador do párea com esse lado aqui, não o lado vermelho, que é o lado do ódio, para em qualquer um dos naipes que você desejar. Aqui a gente começou no coelho, mas não quer dizer. Quando guerreiros dos lagartos são removidos em batalha, eles são posicionados diretamente na sua seção de acólitos. Mesmo que você não possua maioria para governar uma clareira, se houver um jardim lá, ainda que você não tenha nem mesmo guerreiros, você governa essa clareira. Quando os lagartos estão presentes no tabuleiro, estão presentes no jogo, todas as cartas que são gastas, elas são colocadas aqui nesse espaço, no baralho de almas perdidas. No início do seu amanhecer, você deve ajustar o párea, que nada mais é do que pegar todas essas cartas aqui e ver qual naipe mais aparece, sem contar o naipe de pássaros. Neste exemplo aqui, o naipe que mais aparece é o naipe de raposa. Logo, nós vamos ajustar o párea para a raposa. Logo então, vamos descartar esse baralho aqui das cartas que foram descartadas pelos outros jogadores ou até mesmo por você mesmo durante toda a rodada anterior. Se, por acaso, a gente tivesse colocado no naipe que já estava antes, que no caso era coelho, e a maioria fosse cartas de coelho, a gente simplesmente viraria para o lado do ódio. No final do nosso amanhecer, nós podemos fazer conspirações gastando acólitos nas clareiras ou na clareira que a gente tiver com o párea definido. Se o párea estiver com o lado de ódio para cima, a gente vai gastar um acólito a menos. As conspirações são muito simples. Cruzada, gaste dois acólitos para batalhar em qualquer clareira, neste caso de coelho, ou pode mover-se a partir de uma clareira de coelho e batalhar na clareira de destino. Se estiver assim, eu posso gastar um único acólito ao invés de dois. A segunda é a conversão, que eu gasto dois acólitos para remover um guerreiro inimigo em qualquer clareira de coelho, no caso, porque o párea é coelho, e então eu coloco um guerreiro meu lá. Pode ser o que eu acabei de gastar, não tem problema. E por fim, a santificação. Eu gasto três acólitos para remover uma construção inimiga, e eu pontuo quando eu removo uma construção inimiga em uma clareira do naipe, do párea, e então eu vou colocar o jardim no lugar dessa construção. No decorrer do seu dia, você vai revelar uma quantidade de cartas à sua mão para realizar as suas ações, que pode ser construir, recrutar ou pontuar. Construir é bem simples. Você vai posicionar, por exemplo, se eu quiser revelar uma carta de coelho, vou colocar um jardim de coelho em uma clareira de coelho que eu governo. A mesma coisa serviria para qualquer outro naipe. Recrutar seria posicionar na clareira que eu revelar a carta um guerreiro em qualquer lugar. Menos, obviamente, lá na torre da guarda, que a gente sabe que os gatos não deixam. Pontoar eu só posso fazer uma vez por rodada para cada naipe. Para pontuar, ao invés de simplesmente revelar uma carta, eu vou descartá-la. Lembre que todas as cartas que eu descarto, eu vou colocar lá naquele espaço de cartas que todo mundo descarta, assim como todos os outros jogadores. Então, se eu pontuar rato, eu vou ver a quantidade de jardins que eu já construí, nesse caso aqui dois, e vou ver a pontuação que tem aqui em cima. Também dois pontos. Se eu quisesse pontuar, por exemplo, o coelho, eu não poderia, eu até poderia, só que eu ia pontuar zero pontos. À medida do seu turno que você vai fazendo ações e vai revelando cartas, elas vão ficando na mesa. Afinal, você não vai poder utilizá-la mais de uma vez. E as cartas que forem sendo descartadas, você vai colocando lá naquele espaço indicado. Para os lagartos, as cartas de pássaro não contam como coringas. Eles odeiam os pássaros. Então, a gente não vai poder utilizar essa aqui como uma carta de rato, coelho ou de raposa. Mas, a gente tem uma ação específica para cartas de pássaro, que é o sacrifício. A gente posiciona um dos nossos guerreiros que está no mapa. No caso, se ele estivesse aqui nessa clareira, por exemplo, removeríamos ele e colocaríamos na sessão de acólitos. No meu anoitecer, eu vou pegar todas as cartas que eu revelei que vão voltar para a minha mão. Então, eu vou poder utilizar os meus jardins para criar cartas. Logo, se eu tiver um jardim em coelho, eu posso criar essa aqui. Se eu tiver um jardim em rato, posso criar essa aqui. Se eu tiver qualquer jardim em qualquer clareira, eu posso criar essa aqui. Logo, a minha mão não vai ficando defasada, porque eu só revelo as cartas. E aí, depois que volta, eu tenho uma grande possibilidade de criar cartas com a facção dos lagartos. Por fim, mas não menos importante, nós vamos comprar uma carta, mais uma para cada símbolo desses aqui revelado. E, como todas as outras facções, nós vamos descartar até ficar com apenas cinco cartas na mão. O setup dos ribeirinhos é bem simples. Começa colocando quatro guerreiros em uma clareira ao longo do rio. Coloque três guerreiros ribeirinhos na seção de pagamentos. Preencha, então, os seus marcadores de entrepostos comerciais aqui. Depois de colocar os seus marcadores de entrepostos comerciais, também defina os valores dos seus serviços conforme você quiser. Assim como os outros jogadores, você também vai receber as suas três cartas iniciais. Mas, diferente deles, a sua mão é pública e ficará aberta o tempo todo para que os outros jogadores possam adquirir cartas suas. Os ribeirinhos também são nadadores, então eles podem mover utilizando o rio. E eles não se importam quem governa a clareira quando ele faz o movimento pelo rio. Como falado antes, você vai começar com três meeples aqui na seção de pagamentos. Mas, se durante o jogo você iniciar o seu turno, seu amanhecer, sem nenhum guerreiro aqui, você deve colocar dois guerreiros seus. Em algum momento também você vai ter fundos. Fundos são aquele dinheiro, digamos assim, a moeda que os ribeirinhos utilizam para fazer as suas ações. Se no decorrer de uma rodada você guardou fundos e não utilizou durante a sua vez, quando chegar o seu amanhecer você vai receber os dividendos. Para isso, você precisa ter pelo menos um entreposto comercial no mapa. E aí, você vai receber um ponto para cada dois fundos que você não utilizou na rodada anterior. No final do seu amanhecer você vai angariar fundos. Todos os meeples que estiverem no seu tabuleiro devem ir para a seção de fundos. Que é ali, né? Esses serão os fundos, a moeda que você vai utilizar para fazer as suas ações durante o dia. Para fazer as suas ações é muito simples. Para mover, você pode simplesmente comprometer um fundo. Um fundo comprometido vai voltar para cá como a gente viu no final do seu próximo amanhecer. Para batalhar também, comprometa um fundo qualquer. Inicie um combate em uma clareira qualquer. Para criar, você precisa já ter espaços livres dos seus entrepostos comerciais. Neste caso aqui, os ribeirinhos querem criar esta bigorna e eles precisam de um entreposto, um espaço livre de raposa. Neste caso, eles simplesmente vão pegar um dos seus fundos e vão colocar aqui no espaço de raposa. Eles vão descartar aquela carta e aí vão colocar o item ali nos seus itens artesanais. Para comprar, comprar uma carta, simplesmente comprometa um fundo seu e compre uma carta do baralho colocando lá nas suas cartas disponíveis. Para recrutar, você não vai comprometer um fundo, você vai gastar. Gastar nada mais é do que remover dos seus fundos. Você remove o seu fundo para colocar um guerreiro em uma clareira ao longo do rio. Qualquer clareira. E a última ação possível que você pode fazer no seu turno, no seu dia, é comprometer não. É descartar, gastar dois fundos de um guerreiro que controle uma clareira para você colocar um dos seus entrepostos comerciais naquela clareira. Neste caso aqui, quem está governando a clareira são os lagartos porque eles têm um jardim. Lembra da habilidade deles? Então, eu posso colocar aqui um entreposto comercial e junto desse entreposto comercial a gente deve posicionar também um guerreiro que será a guarda daquele entreposto. Sempre que um dos seus entrepostos comerciais for removido por qualquer motivo, ele não deve voltar aqui para a sua sessão de entrepostos comerciais. Ele é removido do jogo e não volta mais. Pode até botar ele lá na caixa de volta. E além disso, quando um entreposto é removido, você deve descartar metade dos seus fundos arredondando para cima. Neste caso aqui, metade de três seria um e meio, logo, dois. E por fim, no seu anoitecer, você deve descartar até ter apenas cinco cartas e ajustar os preços dos serviços como você desejar. A última coisa que precisamos saber dos ribeirinhos são quais os serviços que eles podem prestar para as outras facções. para você adquirir um serviço dos ribeirinhos, você deve, no início do seu amanhecer, fazer uma compra. Seja de cartas da mão do ribeirinho, seja dos bots ou seja dos mercenários. Neste exemplo, se os lagartos quiserem comprar uma carta da mão do ribeirinho, eles têm que pagar com três guerreiros. E esses guerreiros não vêm do seu tabuleiro, eles vêm da sua reserva pessoal. Então, eles vão colocar aqui três guerreiros aqui no pagamento dos ribeirinhos e pegar qualquer carta que esteja aberta ali que os ribeirinhos estão à venda. O segundo serviço são os botes. Para utilizar os botes, os ribeirinhos te permitem utilizar os rios como caminhos durante todo o seu turno. Então, no amanhecer você vai pagar um guerreiro e aí você vai poder utilizar naquela rodada os rios como caminhos normais. Você vai ser escoltado pelo rio, simplesmente isso. Eu coloquei aqui um guerreiro ribeirinho porque quando o malandro compra os... Quando o malandro compra os serviços dos ribeirinhos, ele deve flipar, né? Exaurir um dos seus itens e aí os ribeirinhos colocam um guerreiro seu nesta sessão. O último serviço prestado pelos ribeirinhos são os mercenários. Quando você contrata os mercenários, você pode utilizá-los para batalhar, assim como o malandro quando ele fazia aquela aliança que ele ficava aliado de alguém, né? E aí, lembrando que o primeiro dano é da sua facção, o segundo dano é nos guerreiros ribeirinhos que você contratou e o terceiro dano volta para a sua facção também. Se houver um quarto dano, ele é dado nos ribeirinhos mercenários. Os ribeirinhos mercenários também te ajudam a governar clareiras. Mas, lembre, se você vai utilizar uma carta de domínio, você deve resolvê-la antes de contratar qualquer serviço dos ribeirinhos. Então, eles não te ajudam a resolver isso aqui, não. Você só pode contratar um serviço por vez, mesmo que seja o mesmo serviço como comprar carta da mão do ribeirinho. Você só pode comprar uma carta por vez. Você só pode contratar um novo serviço se você estiver presente em uma clareira com um dos entrepostos dos ribeirinhos. Para cada novo entreposto que você está presente junto na clareira, você pode contratar um novo serviço. Muito bem, pessoas! Encerramos por aqui mais um episódio da nossa pequena série de como jogar Root rapidamente. Não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, curtir esse vídeo, se inscrever no canal sem deixar de clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo. No próximo episódio, a gente vai aprender como jogar a edição que está chegando agora no ano de 2021, Root Submundo, que adicionam duas novas facções, mas também dois novos mapas para a Floresta da Madeira, a expansão da Floresta da Madeira. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho